E hoje nós vamos ver a série Colony de 2016. A pátria chega à cidade, causa várias carências e separa os pais dos filhos. Uma das vítimas dessa situação é Will Bowman. Ele foi separado do seu filho Charlie. Outro grupo no país se chama Resistência e eles estavam encarregados de lutar contra a pátria. A série começa com a família Bowman. O pai deles, que é Will, estava disfarçado de Billy Sullivan. E ele tenta preparar o café da manhã e pergunta às crianças se elas gostariam de levar ovos. Enquanto o filho Bran aceita com um pouco de relutância, a sua filha Grace diz que ovos são nojentos. E ele tenta explicar a Grace que os ovos não são nojentos, eles são apenas os filhos das galinhas. Enquanto ele fala, um dos ovos caiu e quebrou. Ele tenta pegar, mas não consegue e bate na mesa. Isso chama a atenção da sua esposa, que foi até ele e foi logo em direção ao quadro de avisos. Ela dá uma lista para o Bran, contando a ele a sua responsabilidade. Então a família se senta para o café da manhã. Depois de comer, o Bran colhe algumas frutas, volta para casa e come elas com a sua irmã. O Will olha para as crianças com preocupação e a sua esposa diz a ele que o Bran é um ótimo garoto. Mas ele fala que os dois são ótimos. O Will vai trabalhar em um dia normal, depois de beijar a Kate. E ela deixa ele ir, esperando que ele voltasse durante a noite. No entanto, ao chegar no trabalho, o Will estava trabalhando como vendedor de peças de carro, junto com alguns colegas. Eles colocam as peças de carro no caminhão, para que eles pudessem levar até a fronteira de Santa Mônica. Antes de sair, ele pergunta a um dos colegas se ele vai ir junto. Mas o Carlos se recusa a ir. Ele só dá uma mensagem ali, que era para o Will passar, para quando ele encontrasse os seus pais lá em Santa Mônica. Então, ele conversa com um homem que assegura a ele que já levou 37 pessoas por esse mesmo caminho e que todos ficaram bem. Eles entram no caminhão e jogam gelo em si mesmos. Dessa forma, eles chegam na fronteira de Santa Mônica e são revistados para ir para Los Angeles. O homem pergunta por que o Will estava indo embora. E ele diz que vai encontrar o seu filho. Apesar do medo do Will sobre a sua busca, eles são revistados e aparentemente estava tudo certo. Mas quando o caminhão estava para passar, uma explosão de uma bomba acontece. Provavelmente era a resistência quem estava fazendo isso. O caminhão vira, mas o Will consegue sobreviver. Ele sai do caminhão e é preso. A Kate, por outro lado, estava andando com o seu cachorro até uma farmácia local. Ao chegar lá, ela encontra com uma outra mulher que afirma vender insulina que é produzida localmente. Ela diz que a insulina é importante porque é necessária para as pessoas não precisarem pagar o hospital. A Kate seguiu até o seu quarto para poder pegar a insulina. Ela trouxe uma garrafa de vinho pela insulina para poder trocar. No entanto, ao tocar na insulina, ela percebe que era muito ruim e pede o seu vinho de volta. A mulher se recusa a devolver. Então a Kate saca uma arma e pega o vinho. O Abram, por outro lado, estava em um campo com alguns amigos. Ele troca algumas laranjas por algumas coisas que ele estava precisando. Então um cara que se chama Jackson chega ali alegando que qualquer troca só pode ser feita se ele autorizar. O Brun e os outros caras que estavam ali batem no Jackson e correm de lá. Enquanto isso, na prisão, o Will grita alegando que quer ligar para sua esposa. Mas eles não permitem que ele faça isso. Em casa, a Kate estava preocupada com o Will porque ele nunca chegou em casa tão tarde. Ela recebeu a visita da sua irmã Maid e a do seu filho Woodson que precisa de insulina. Ela promete a Maid que vai conseguir insulina para ele. E diz a Maid para ficar ali com seu filho porque ela precisa encontrar o Will. O Brun implora para que ela fique em casa porque já está quase na hora do toque de recolher. Mas ela se recusa. Ela encontra o Carlos e pergunta se o Will foi a algum lugar depois do trabalho. Mas o Carlos diz que não faz ideia. Ao sair, o drone estava prestes a avistar ela. Então, ela se esconde embaixo do caminhão e foge logo em seguida. No dia seguinte, ela visita um amigo que se chama Brossard e ela pergunta sobre o Will. Mas o homem pede que ela verifique os hospitais. Ao chegar lá, ela escuta sobre a explosão da bomba da resistência e rouba um pouco de insulina. Ela volta e liga para o Brossard e pergunta sobre a festa. Ele diz que ela não estava na lista de convidados e não sabe se o Will foi lá. Na prisão, alguns oficiais levam o Will para uma zona verde. Ele encontra uma festa ao entrar e sobe para encontrar o governador de Los Angeles, que se chama Snyder. Ele o chamou pelo seu nome verdadeiro e menciona que ele é um caçador de humanos do FBI que encontrou mais de 30 criminosos para o FBI. Ele se oferece para devolver seu antigo emprego com a condição que ele trabalhe para a pátria. O Snyder diz ao Will que o mundo estava mudando e a pátria vai liderar o país apesar da violência e da resistência. Então é melhor ele trabalhar para a indústria que vai se manter depois da crise. Ele pede ao Will para ajudar ele a capturar o líder da resistência que se chama Jerônimo. E assim ele vai ser libertado. Ele mostra a multidão na sua festa e pede ao Will para ficar do lado vencedor. Quando o Will rejeita, ele fala que o Will cometeu crimes e que a sua família vai ser enviada para trabalho forçado e vai pagar por isso. Naquela noite, enquanto a Kate olha pela porta, ela vê o carro do Hamland e assume que iria ser presa. Então ela pede aos seus filhos para irem fazer as malas. Mas quem aparece ali é o Will. Ele diz que foi pego no toque de recolher e foi solto. Depois de abraçar a sua família, ele vai tomar um banho e encontra a Kate no quarto. Eles ficam juntos e quando terminam, eles falam sobre o crime que o Will cometeu. Ela teme ser presa com os filhos sendo tomados, mas ele diz que o Snyder lhe ofereceu um trabalho. A Kate não quer que ele trabalhe com o Hamland e afirma que se ele fizer isso, a resistência vai o matar. No entanto, o Will responde que a resistência também não estava fazendo um bom trabalho, porque eles estavam apenas matando pessoas aleatórias. Eles discutem naquela noite e no dia seguinte, eles acordam com o Snyder na sua casa cozinhando. Ele dá bacon para as crianças e eles não comiam isso há muito tempo. Ele fala que vai fornecer tudo o que eles precisarem e até abrirá o antigo bar da Kate se eles aceitarem trabalhar juntos. Eles dizem que aceitam se eles encontrarem o filho do Will. Dessa maneira, a Kate e o Will fazem um brinde sozinhos naquela noite. E no dia seguinte, a Kate vai para uma casa de repouso. Ela encontra o Brossard e revela que ele faz parte da resistência. Ela diz ao líder que agora eles têm alguém dentro da pátria, porque agora o seu marido trabalha para eles. Naquela manhã, o Carlos compra as coisas que a sua esposa, Lúcia e o filho Mateu estavam precisando. Ele entra no trailer com a sua família e volta a trabalhar na garagem. Mas antes de sair, a sua esposa pergunta sobre o Will e ele diz a ela que tem certeza que ele vai ficar bem. Ela fala que estava mais preocupada com ele, porque sabe que o Will de fato vai ficar bem. Quando ele sai, nesse momento, a pátria invade a garagem. Enquanto a Lúcia e o Mateu olham aquilo, a pátria captura o Carlos, então os dois se escondem. Ao voltar para casa, após encontrar a resistência, a Kate encontra a Maid e ela parece muito nervosa. Mas ela mente por conta do interrogatório matinal. Ela entra para dizer ao Brann que ele não poderia ir para a escola de novo. Ele protesta contra sua mãe, mas ela o convence que ele precisa abrir o bar novo com ela, que ela estava precisando de ajuda. Por outro lado, o Will retorna da pátria e conhece a Jennifer, que o leva até sua chefe. Ele conseguiu a sua primeira missão para encontrar o Andrews Hines, o garoto ganancioso que foi pago para incendiar o bloco. Ele é convidado a aceitar o Bion como seu parceiro para sua primeira missão. E ele decide encontrar a namorada do Andy, que chama Teresa. Então primeiro, nós vemos a Kate chegando ao bar e encontra o Browsword de novo. Ela diz que não tem nenhuma informação por enquanto, mas ele quer saber o quão perto a pátria estava chegando do suspeito da explosão e o que eles sabiam. Ela promete a ele que vai encontrar o que eles precisavam. O Will, ao mesmo tempo, encontrou o Andy e após uma perseguição, ele consegue o pegar e um drone veio vigiar ele. Então ele levou o Andy para o seu local de trabalho, onde o Bial diz que ele deveria colocar ele na prisão, porque eles não podem interrogar os suspeitos. Ao sair da prisão, ele vê o Carlos e pergunta o que aconteceu. Ele fala que é por conta das peças do carro que o roubaram e que o seu filho e a sua esposa estavam lá no trailer. Ele na hora foi falar com a sua chefe e pede a liberação do Carlos, mas a sua chefe se recusa. Dessa maneira, ele foi até o trailer para encontrar a Lúcia e o Mateo, mas não conseguem encontrar eles. Enquanto isso, a Lúcia e o Mateo foram visitar a Kate. Ela vai até o Browsword pedindo que a resistência transporte as vítimas. Mas o Browsword diz que não é a responsabilidade deles. Por outro lado, a Maid frequenta um programa de socialite na Zona Verde, onde conhece um velho amigo dela que se chama George. O George fica chocado por ela ainda estar na cidade, porque ele presumiu que ela estivesse fora da cidade antes da chegada do infiltrado. Ela diz a ele que era apenas o marido que estava fora da cidade e está feliz por estar ali. Se não fosse isso, seu filho Woodson estaria sozinho. Depois de se decepcionar com o Browsword sem solução para o problema, a Kate volta para casa pensando no que fazer. O seu marido chega e ela mostra a Lúcia para ele. Na hora, o Will pede para eles virem com ele porque eles precisam pegar um plug-syrock que ajuda no transporte legal. Enquanto se dirigem para lá, eles encontram um bloqueio na estrada e os policiais pedem o seu cartão. Quando o Will mostra ele, não aconteceu nenhum problema e eles puderam passar. Enquanto processam o cartão do Matheu e da Lúcia, a Kate fala com o Will sobre o Carlos. Ele fala que mentiram para ele e que tem uma chefe bem difícil de se lidar. Mas ele está tentando conter a chefe falando que o Carlos é o seu informante. Ele conta a Kate sobre a sua última operação e como prendeu o Andy e ainda fala que vai usar ele para chegar até o chefe da resistência para que possam trazer o seu filho para ele. Ao sair, a Kate se encontra com o Brussard que a leva para a Quile. Ela conta o que sabe e eles informam que estavam planejando uma operação que vai ser necessária para dominar a pátria. Mas se a equipe que planejou a explosão da bomba for pega, eles vão destruir a operação. Então ela deve informar a eles o que sabe. A Maid segue o George para casa e ele embala alguns chocolates para ela. Ela pede para eles começarem a namorar, mas ele diz que não pode. Porém, ele estava interessado em algo mais discreto. Então ela se afasta. O Will volta ao trabalho e descobre que o Carlos foi mandado para a fábrica. Ele fica com raiva da chefe e vai passar um último momento ali com o Carlos antes que ele volte para casa e vai beber. Enquanto a Kate o consola, ele recebe uma ligação do Bial informando que eles encontraram a localização da equipe. Enquanto ele vai para lá, a Kate liga para o Brussard e dá o endereço. Quando Will chegou lá, todos os suspeitos tinham sido mortos e ele suspeita que haja uma topeira entre eles. O Jerônimo faz um discurso no rádio. Ele fala sobre um homem chamado Tom que estava fazendo um trabalho nobre. Durante isso, a esposa do Tom é morta e agora ele mora com a sua filha Fiona e faz o seu trabalho para proteger ela o máximo que pode. Um dia na escola, Fiona menciona que a pátria matou a sua mãe. O que ela realmente tem razão, mas a professora escuta e denuncia ela. Como resultado, a Fiona é expulsa e seus amigos param de falar com ela. Ela ficou bem deprimida e se tranca dentro de casa sozinha. O Tom se sente mal ao ver isso e um dia ele foi entregar um pacote no caminhão. Ele entrega bombas que bombardeiam o bloco. Ele diz que o que o Tom fez não é ruim. No entanto, o Tom é uma vítima porque ele é um em um milhão. Então todos devem se unir e ser como o Tom. Naquela manhã, a Kate anda de bicicleta com uma mulher da resistência que se chama Rachel. Elas conhecem os outros e também um adolescente que se chama Justine que lhe deu uma arma para se proteger. Eles devem parar um caminhão que era de entrega de comida da pátria. O ataque dá errado e o Justine leva um tiro. Enquanto a Kate tenta ressuscitar o menino, o Brossard atira neles e se escondem por 96 segundos. Enquanto isso, o drone mata a família que pegou a comida do caminhão. Eles finalmente escapam e a Kate chega em casa com sangue nas mãos. Ela fica nervosa e entra no banheiro. Então ela sai para encontrar o Will e mente para ele. Naquele momento, o Will recebe uma ligação do Bill sobre o que aconteceu. Ele encontra o Justine lá e pede a sua chefe que encontre as suas informações. Eles foram até a casa do Justine e invadiram tudo. Eles encontraram uma nota que decodifica a comunicação. Então eles prendem os pais do Justine pelo crime do seu filho. O Will diz a Jennifer que é injusto que os pais sejam presos. Mas a Jennifer insiste que isso impedirá de outros fazerem o mesmo. O Will volta para casa e encontra a Kate. Ele conta o que fez. Ele simplesmente fala que vai fazer de tudo para ter o seu filho de volta. A Rachel liga para ela. Então ela se encontra com o Brussard. E eles conversam mais sobre a resistência. Depois, ela volta para o bar e começa a se preparar para a reabertura com a Maid. Por outro lado, no trabalho, a chefe do Will verifica o banco de dados. E ela traz informações sobre o Justine. Ela dá os papéis da pesquisa. E eles descobriram que ia ter um abastecimento subterrâneo. E que eles precisavam descobrir o que iria acontecer. O Will atacou e encontrou toda a munição da resistência. E a pátria leva tudo embora. Isso irrita a resistência. E o chefe diz ao Brussard para informar a Kate. Que se ela desejava proteger o seu marido. As informações que ela estava trazendo para ele. Devem ser mais importantes do que o mal que ele estava causando a eles. O Brussard entrega essa mensagem a Kate. Durante a abertura do bar dela. Então ela fica muito nervosa com todas as informações que ela estava tendo que passar. Com o bar reabrindo e todo esse caos acontecendo. E aí E aí Então, vamos lá.